Oi, eu sou o Dobby. Me dá um beijo. Oi, cara de boi. Hoje é um vídeo muito especial porque eu fiz um dos itens mais caprichosos da minha vida. Eu me empenhei nesse vídeo de hoje. Tudo é muito tranquilo de fazer. Tem um pouquinho de detalhe? Tem um pouquinho de detalhe. Mas a quem aqui explicou muito bem, você vai entender certinho. Então se esse ano você quer começar com um material escolar que realmente seja incrível e que todo mundo fale, ó, onde você comprou? Meu anjo, eu que fiz. Olha, dá até um negócio, sabe? Tipo, a gente tem até um sentimento assim no coração. Tipo, eu que fiz. Tornal, vou lá. Tá bom, parei. Vocês pediram material escolar e o que vocês pedem chorando que eu não faço sorrindo? Ah, não, é o contrário, né? E o que vocês pedem sorrindo que eu não faço chorando? Então, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, gente. Eu posso dizer que essa agenda é uma das agendas mais detalhadas com o melhor acabamento que eu já fiz nesse canal. Esse não é difícil, só é um pouquinho mais detalhado, mas vai valer a pena no final porque você não vai nem saber que ele não foi comprado, porque vai ficar tão lindo que, meu Deus do céu. Então, eu peguei um caderninho pequenininho. Esse eu ganhei quando eu fui no Beach Park e aí eu falei, vou dar uma repaginada nele, né? Pra facilitar, pra você colocar o espiral depois sem tanta dificuldade, o ideal é você colar as páginas com uma fita na lateral. Não pode ser, tipo, uma fita muito resistente, muito forte, porque senão ela vai rasgar a página. Eu usei uma crepe normal e tampei ali todas as folhas em cima e na lateral. Assim, elas ficaram juntinhas como um monte de folhas unido na fé do Senhor. Agora, o meu caderno de espiral, ele veio com uma dobrinha ali embaixo pra não ficar desrosqueando o negócio mesmo, né? Então, eu peguei um alicatezinho e desvirei. Deixei meio arredondadinho e fui só girando. Rapidinho, assim. Tipo, um minuto já tinha tirado todo o espiral e tava tudo certo pra gente trabalhar. Você vai ficar com isso. Duas páginas, duas capas soltas e um monte de folha. Um monte de folha você separa de um lado, que a gente só vai voltar a mexer nele só no final. E pra cobrir o desenho e fazer um desenho novo nas minhas capas, eu peguei e cortei uma folha de EVA exatamente do tamanho das minhas capas. Peguei branco porque vai ficar mais delicado e eu gosto. Mas você pode pegar e mudar as cores se você quiser. Só que essas duas folhas não tem buraquinhos, né? Então, eu peguei um furador. Pra saber onde furava, eu coloquei a folha de EVA embaixo da folha e fui fazendo desenhos dentro das bolinhas que já tinha na capa. Assim, não tem risco de errar. Então, eu faço bolinha, 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 bolinha. Depois, eu coloco no furador, viro ao contrário e vou furando. Só que furador, gente, vamos combinar. É um saco de usar pra você conseguir precisão que esse trem é complicado. Então, eu fiz o seguinte. Eu tirei aquela tampa embaixo, porque os furadores, eles têm uma tampinha pra ficar guardando aquelas bolinhas que se soltam. Eu arranquei aquilo pra eu conseguir ter uma visão de baixo. Então, na hora de furar, eu virei ele do lado contrário e fiquei olhando pra aquele buraquinho. Agora, pra colar essa capa na minha capa, eu vou usar cola de bastão. Por quê? Se eu usar cola quente, ele vai dar uma mexida, assim, na estrutura do EVA. Ele vai ficar com umas elevações, porque ele vai derreter em algumas partes. Se eu usar cola normal, também pode acabar interferindo e vai demorar mais pra ser capa. Cola bastão é sempre o ideal pra você colar alguma coisa numa capa, porque ela fica uma camada bem mais fina e cola super bem. Faço isso nas duas capas, mas se você quiser fazer só na da frente, aí tudo bem. Não tem problema. Agora eu vou fazer uma rosquinha, porque rosquinhas são maravilhosas e não tem erro e é fácil de fazer. Peguei um pedaço de EVA num tom meio marronzinho, meio bege. Eu não sei dizer que tom que é esse. Usei uma fita como medida, mas você pode usar, tipo, um pratinho, uma garrafa. E aí eu não podia tirar essa medida e, tipo, cortar como ele é dentro. Então eu peguei uma cola mesmo, redondinha, posicionei bem no meio e desenhei também. Aí é só você recortar. Só que se for pra ter donut sem cobertura, nem precisa me dar donut. Então eu peguei uma cartolina dessa vez, pra não ficar tão grossa a minha capa. E eu fiz o quê? Eu cortei ela igualzinho, do mesmo tamanho. Depois que eu cortei do mesmo tamanho, aí com uma caneta eu vou desenhando as voltinhas que ela tem. Eu vou, tipo, uuuuh, lado pro outro, lado pro outro. E ela vai ficar assim. Vai aparecer o marrom embaixo e vai ter a cobertura em cima. Agora, os granulados. Granulado eu peguei várias cores de EVA que eu tinha. Cortei uns quadradinhos pra eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Eu fiz uns granulados meio grandinhos, mas aí vai da opção de vocês. Por que que as pessoas têm essas motos que fazem barulho? Eu não entendi ainda. Ah, não. É uma furadeira. Tá tendo obra aqui do lado de casa. Então não liga o barulho, porque se eu for esperar a obra acabar, o vídeo vai sair só daqui dois anos. Então tudo bem. Cortei meus granulados coloridos e aí eu colei com cola ali, ó. Sem segredo nenhum, sem erro. Eu só fui espalhando ali as cores, deixando elas bem distribuídas. Enfim, posicionei ali o meu donut na minha capa e com uma lapiseira sem grafite ou qualquer coisa pontuda, eu fiz o desenho das letras que eu quero escrever, porque eu vou escrever Donut Touch. Tipo assim, o trocadilho, né? É clássico, mas é legal. Nem tudo que é clássico não é legal. Por que que eu fiz isso? Porque se eu for desenhar direto e eu cagar na minha escrita e errar o tamanho, vai ficar horrível. Então você marca ali e aí você já tem uma noção. Colei o meu donut no meio do caderno e aí com uma caneta posca preta eu escrevi em cima da marcação que eu já tinha feito. Só que tem uma coisa que é um detalhe a se pensar em relação a essa capa. O EVA branco ele suja muito fácil. Tipo, você respirou em cima dele e ele já tá sujo. Então se você realmente for usar essa capa, você vai precisar de uma outra capa em cima de plástico pra você proteger ela e ela durar mais tempo. Então na papelaria eu comprei esse plástico aí, que é um plástico protetor de capas de caderno. Olha só que beleza, mas pode ser qualquer plástico transparente. Isso não é importante assim. Posicionei minha capa lá em cima e fiz a mesma coisa que eu fiz com EVA branco. Contornei em volta pra conseguir cortar ele exatamente do mesmo tamanho. Desenhei as bolinhas ali dentro de cada espacinho. E aí com o furador eu furei as bolinhas. Mas esse não seria o caderno mais especial que eu já fiz se ele tivesse só isso, né gente? Vamos botar um detalhe ali. Eu vou pegar um novelo de lã, pode ser da cor que você quiser. Eu encontrei no fundo da minha gaveta esse que tem várias cores que eu quase nunca usei pra nada e falei, é agora! O seu dia de brilhar chegou, meu anjo! Peguei meus quatro dedos e fui enrolando a lã ali no meu dedo até eu achar que ficou meio grossinho assim, entendendo que vai ficar o dobro de grossura na hora que eu amarrar. Quando eu terminei de enrolar pra eu não perder essa enrolação, eu peguei um fiozinho de lã e amarrei lá em cima só pra eu deixar ele redondinho certinho. Deixei uma sobrinha e eu vou usar isso daí depois pra prender no chaveiro, certo? E aí eu pego uma outra linha de lã e faço várias voltas ali embaixo, deixando um espacinho de mais ou menos um terço de um dedo. E enrolo bem apertadinho pra ele ficar bem certinho e amarro bem. Corto o excesso dessa fita do lado e aí eu corto aquela parte de baixo que tá dobradinha ainda, deixo todos soltinhos. Aí eu penteio com meus dedos mesmo e vou cortando pra deixar tudo bem retinho e bem acabado. Primeiro eu estico e abro como uma vassourinha assim e vou cortando e depois eu fecho na mão e corto os outros excessos. Aquela lã que sobrou eu vou amarrar numa correntinha de chaveiro. Vou prender bem, tirar o excesso e tá pronto. Agora vem a parte de montar o caderno e ver como que ele ficou pronto. Então você vai posicionar todas as folhas, se você quiser você pode prender tudo com uma fita pra ficar uma coisa só e ele não ficar balançando, isso vai facilitar muito a sua vida. Então eu botei todas as coisas certinhas uma em cima da outra, prendi com fita na lateral e comecei a colocar o meu espiral de volta até chegar no final. Quando chegou no final eu peguei de novo o alicate, dobrei a pontinha pra ele não ficar abrindo e lá em cima eu encaixei o meu chaveirinho, porque ele é um chaveirinho sim em um caderno sim. E eu achei que ficou muito fofo e muito bonito. Na verdade eu amei tanto essa agenda, eu amei tanto ela, eu fiquei tão feliz que eu falei eu tenho que compartilhar essa agenda com o mundo! Eu vou presentear, não só com essa agenda, mas essa agenda mais um kit de material escolar bem legal com várias coisas que você vai precisar sim nesse ano, lá no meu Instagram. Ai meu Deus, mas eu não tenho Instagram! Então usa a conta da sua tia, do seu primo, da sua avó, do seu papagaio, qualquer coisa. Porque aqui no YouTube é meio complicado fazer essas coisas. Aqui é muito difícil você controlar os comentários que vêm, não aparecem todos os comentários e nem sempre eles aparecem na ordem, então acaba ficando meio injusto. Mas é bem fácil. Eu postei uma foto no meu Instagram que é essa aqui. É só você ir nessa foto e comentar qualquer coisa aleatória que vier na sua mente. Quantas vezes você quiser, quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar. Amanhã, meio dia, eu vou postar nos stories quem foi o ganhador do presente. Então, boa sorte! Lembrando, perfil desbloqueado e tem que estar me seguindo porque não custa nada, né meu amor? Agora eu vou fazer um estojo e eu retirei o molde de um estojo comprado porque eu queria fazer igualzinho o que eu comprei. Nesse estojo eu usei o molde e eu peguei o molde exatamente de um estojo que eu cumpri porque eu falei quero que esse negócio fique profissa. Eu demorei horas, não vou exagerar um pouco, demorei meses pra construir esse molde. Tá bom, foram algumas horas. E eu pensei, cara, pra vocês conseguirem fazer em casa vai ser muito difícil eu explicar. É muito difícil vocês terem paciência pra fazer. Por isso, eu pensei em você porque eu te amo e deixei disponível o molde aqui no box de informação. É só você entrar aqui embaixo, clicar no link, molde escolar de estojo by King Rosa Cuca, imprimir, colocar no tecido e fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá, vou posicionar o meu molde sobre um tecido que eu quero usar. Quanto mais firme e mais duro for o tecido, mais vai ficar estruturado o seu estojo. Eu peguei um tecido meio grossinho, mas ele não era tão firme, então ele ficou meio molinho. Mas ficou bem legal do mesmo jeito. Botei na parte do avesso do meu tecido, é importante ser do avesso do tecido, e desenhei certinho no molde. Só que na hora de recortar, eu vou deixar 1cm de diferença pra eu ter linha, pra eu poder grudar essas duas partes e ficar um espacinho pra dentro. Senão você não consegue estruturar ele. Então desenha normal, certinho, mas corta com 1cm a mais. Quando você terminar de cortar, lá nas interseções, em todas as interseções, você vai fazer um piquezinho chegando no desenho. Pra você conseguir dobrar ele pra dentro, entendeu? Igual a gente fazia aquelas dobraduras quando a gente era criança. Assim, garota, assim! Pra você montar o seu estojo, você vai primeiro pegar aquela parte que tem na lado de fora, e vai levar ela até a parte mais grossa. Você vai juntá-la no meio assim, ó. Vai ficar dois espacinhos pro lado e dois espacinhos em cima. É pra ficar igualzinho. A única diferença é que em cima vai ter um espaço aberto pra colocar o zíper. E aí, você pode ou colar essas duas áreas, ou você pode costurar. Como eu acabei de comprar uma máquina de costura, eu falei... Vou usar! Mas você pode usar cola quente também, ou cola de artesanato, tipo pega mil. Se você for costurar, tanto a mão como na máquina de costura, você vai usar a linha que você desenhou, pra servir como guia ali pra você costurar bem retinho. Aí ele fica com acabamento bem legal. Agora aquela lateral que sobrou, você vai esticar ela. Eu fui prendendo ali com alfinetes pra ficar mais fácil. Em seguida, você vai pegar e vai virar do outro lado, e vai esticar aquela partezinha que sobrou, e vai prender com alfinete também. Você também costura retinho. Então é só você passar na máquina de costura ou colar desse jeitinho que eu expliquei, que vai dar tudo certo. Antes de colocar o zíper, eu vou dar um detalhe pra esse meu estojo não ficar só um estojo simples. Eu vou fazer orelhinhas. Então eu vou precisar de quatro orelhinhas. Você que desenha ali do tamanho que você quiser, não tem um molde específico. O importante só é que as quatro tenham o mesmo tamanho. Aí eu fechei as minhas orelhinhas em toda a parte de cima, mas eu deixei a parte de baixo aberta pra colocar um recheio. Ela ficou desse jeito. Aí eu recheio, coloco bem lá no fundo o recheinho, aperto e fecho essa parte também. Agora é só prender as orelhinhas viradas pra baixo na parte de dentro do meu estojo, que é o que tá agora do avesso, no caso, né? E aí eu costuro essas duas partes pra juntar. Vai ficar desse jeito. Colocar o zíper é bem fácil. Primeiro você vai abrir o seu zíper e vai virar ele colocando o lado direito do zíper com o lado direito do estojo. As orelhinhas vão ficar embaixo, e é isso mesmo. Depois é só você grudar ela no estojo. Vai sobrar duas partezinhas do lado, e é só você fechar elas e pronto. Lembra de botar o zíper pro lado de fora, quando você for costurar. Senão depois que você costurar, você vai desvirar ele e vai vir um zíper pra fora. Isso não é o que a gente quer. Chegou a tão esperada hora de desvirar, e olha o acabamento que ficou esse estojo. Ficou muito bonitinho. Talvez eu pudesse ter feito esse zíper um pouquinho melhor. Mas eu amei, cara. Ficou muito legal. E o mais legal é que ficou um estojo grandão, e ele cabe em todas as canetas que eu posso sonhar em ter na minha vida. Olha lá. Mas não tá pronto, não. Tem mais um detalhe, mas esse é bem tranquilo. Vou cortar duas bolinhas de feltro, do mesmo tamanho que vão ser os olhos do meu ursinho. Que nem sei se é ursinho, na verdade. Não sei que bicho é esse. Depois eu vou pegar um pincelzinho mais redondinho e macio, eu vou só encostar na tinta e eu vou esfumar ali duas bochechinhas cordeirosas. É só uma encostadinha de nada. Tem que ter um mínimo de tinta no seu pincel. Usando uma tinta de alto relevo, eu fiz os desenhos lá, branquinhos, dentro do olho, pra ele ficar bem kawaizinho. E usando uma tinta de alto relevo preta, eu fiz o desenho da boquinha. Com um pincel bem fininho e tinta preta, eu desenhei os cílios, porque é maravilhoso. Aí é só você esperar secar e tá pronto, tá lindo. Esse próximo item é bem mais fácil, prometo. Você vai pegar biscuit. Eu peguei três cores diferentes de biscuit e comecei a fazer minha caneta de pena. Então primeiro eu apertei bem o biscuit pra ele ficar mais maleável. Fiz ele em bolinhas e depois eu estiquei como se fossem macarrõezinhos gordos. Botei todos do mesmo tamanho ali. Aí eu aperto e viro e giro de um lado pro outro, até as cores ficarem bem misturadas, mas não homogêneas. Tem que dar pra ver todas as cores ainda. Eu abro essa minha massa, aí eu percebi que ia ser meio complicado. Então eu dividi a massa no meio e abri duas vezes a massa. Aí eu cortei meu dedo no pedro. Posiciono minha caneta ali em cima da massa. E a outra massa eu vou colocar em cima da caneta no mesmo formato. Tudo que você tem que fazer é apertar bem ali pra aparecer o meio da caneta. E tirar o excesso, já tirando em formato de pena. Apertar as lateraisinhas pra ficar um pouquinho mais fina e dar um detalhe a mais. E ir fazendo cortezinhos ali do lado da caneta na diagonal. Você vai levantando eles todos. Essas são as penas. Que a Ju falou que parecia uma guelra. E aí eu fiquei triste. Dei uma separadinha ali pra ficar um pouco mais soltinha essa pena. Olha a cor dessa caneta. Ficou bem melhor na minha mente do que ela pronta aqui, né? A próxima vez que eu inventar a moda de misturar três cores aleatórias, que eu nunca vi na minha vida, e fazer isso aqui, dá na minha cara. Porque, cara, se eu tivesse feito uma cor só, teria ficado melhor. Agora parece, sei lá, uma cauda de sereia. Tritão, daqueles tritão que não é brilhante igual a Barbie. A guelra. Guelra. Vou pintar isso aqui. Olha meu band-aid do Jake! A pessoa tem muita maturidade. É tipo uma adulta em pessoa. Gente, quebrei meu dedo é ótimo, né? Sai pra lá. Cortei meu dedo na quina dessa parada aqui. E a Ju cortou o pé dela na quina dessa parada aqui. Como que é possível? Eu não sei. Mas tem que cuidar, gente. Não batam a mão na esquina de vidro. Esse é o conselho do dia. E nem o pé. Nem o braço. Não bata nada na esquina de vidro. Não se bata na quina de vidro. Pois é, gente. Então bora pintar, né? Selecionei dois tons de rosa. Um meio roxinho e outro mais rosa mesmo. Pintei de roxo no meio e pintei de rosa atrás fazendo um degradê. E eu achei que ficou bem mais bonito. É, agora sim. Agora parece uma pena de um pavão neon super chamativo, mas parece. Gostou desse vídeo? Quer mais um vídeo desse? Quer muito material escolar pra todos os 50 anos futuros? Então mete o dedo nesse like aí. Se a gente atingir 30 mil likes, olha só que facinho isso aqui. Eu já faço um novo vídeo de material escolar pra vocês com o tema que você escolher. Então aproveita também e comenta aqui embaixo do que você quer material escolar nos próximos vídeos. Tchau!